O que é o Dr. Gore? Estão voltando. Fora, meu povo galerístico, estão me chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore. Eu sou o Dr. Gore, muito prazer, você está aqui no nosso canal, aqui no YouTube, e nós estamos trazendo o vídeo para vocês no mês de agosto, falando de todos os dias do mês de agosto. Vai ter uma playlist chamada Agosto Todo Dia. Você vai lá nessa playlist e você vai ver do dia 1 ao 31 de agosto as coisas que aconteceram, que tem interesse e que não tem, então nós estamos aqui para falar para vocês algumas das coisas interessantes. Hoje também dia de duas coisas interessantes, tá? Então vamos lá, hoje dia 229, 17 de agosto. 136 dias para que o Anuncias vaia em dias e passe o seu bastão para outro ano mais legal. Eu acho que é um ano mais interessante. Hoje nós vamos começar diferente, hein? Vamos falar do cristianismo. No cristianismo, dia de Santa Beatriz da Silva, Santa Clara de Montefalco. Oh, gostei, hein? Montefalco. Oh, Montefalco. Quando o sobrenome é bom, as pessoas já chamam pelo sobrenome. Quando o nome primeiro é ruim, chama pelo nome ruim. Eu não sei, eu não dá para entender esse canal. O seu Jacinto de Cracóvia, Mamede de Cesareia e Papa Eusébio. Hoje, na mitologia romana, dia de Vulcano, o ferreiro dos deuses, na mitologia romana da Roma Antiga. Em Portugal, dia do Coruxi, Nossa Senhora do Castelo, é feriado municipal lá. E também, hoje, dia de duas coisas interessantes. Mas antes das duas coisas, não, vou falar uma das coisas interessantes. Hoje, dia do patrimônio histórico. Dia 17 de agosto, tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar os patrimônios históricos, uma vez que eles materializam a nossa história e a nossa identidade. Então, se você conhece alguma coisa que é histórica, não piche os muros, não escreva seu telefone de canetinha nas paredes dos patrimônios históricos. Por favor, fica coisado. A data é comemorada no dia do nascimento de Rodrigo Melo Franco, a 17 de agosto de 1898. E ele foi para o Beleléu em 11 de maio de 1969. Diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional durante três décadas. Trinta anos ele foi presidente do negócio, tá certo? E tem mais uma outra coisa, mas eu vou falar para vocês depois, porque agora seria a hora de lembrar-vos das pessoas que fazem aniversário. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim E faz eu lembrar de você e esquecer de mim E faz eu entender que a vida é feita pra... Eu não sei. Ah, e vai dar direitos autorais. Eu canto muito igual o Zezé de Camargo. Vai ficar direitos autorais, mas depois eu tiro esse pedaço. Hoje é aniversário do Zezé de Camargo, do Ibílio Surita, do Sean Penn, de quem mais? Do Nelson Piquet, da El Barra Mário. A El Barra Mário tá vivo ainda? Nossa, a El Barra Mário. Eu acho que a El Barra Mário é um alienígena. Ah, o El Barra Mário é alienígena. Eu acho que ela é alienígena. Essa pode ser alienígena. Roberto De Niro, Roberto De Niro. Tá bonitão, hein? A Mae West. A Mae West aqui tá preto e branco. Eu acho que a Mae West já foi pro Beleléu, hein? Eu não vou achar a Mae West aqui. Deixa eu ver. O que a Mae West fazia da vida, hein? Foi uma atriz, cantora, dramaturga, roteirista, comediante, sex symbol norte-americano. Não dá muito sex symbol aqui não, hein? Tá meio sexy white, white, black white. Então vamos aqui. Hoje também é dia... Ah, eu falei aqui, né? Dia de duas coisas. Uma coisa eu já falei, que é o dia do patrimônio histórico. A outra coisa é hoje é dia do pão de queijo. Pão de queijo quentinho com café. Eu quero um pão de queijo. O pão de queijo é uma iguaria oriunda na América do Sul, então nós somos aqui os coisados do pão de queijo, muito apreciada aqui no Brasil. É uma variação da chipa, receita criada pelas missões jesuítas com influências indígena e europeia, que é típica de países como Paraguai e Argentina. Teria entrado no Brasil por volta da década de 1860. Os primeiros registros do pão de queijo são da década de 50. Nos anos 60, a receita foi disseminada pela cozinheira e empresária mineira Atémia Chaves Carneiro, que vendia a iguaria em diversos restaurantes do estado de São Paulo. Isso nos anos 60, tá bom? Por isso que o pão de queijo está... O pão de queijo quentinho, está saborosinho, está gostosinho. Então, hoje é dia do pão de queijo. Pão de queijo, parabéns. Tem algum pão de queijo vendo nós aí? Pão de queijo, deixa um like, deixa um comentário. Eu gostaria de ter um pão de queijo que se inscrevesse no nosso canal. Com certeza deve ter algum canal no YouTube que se chama pão de queijo. Não é possível. Não é possível. E agora nós vamos a três coisas interessantes do dia 16, do dia do pão de queijo. Eu vou chamar o dia... Não, dia 17, né? Dia 17. Nossa, minha mulher podia ter nascido no dia do pão de queijo. Ela é mineira, daria certinho. Ia ficar certa em ela fazer aniversário. Só ia ter... Não, não, não. Porque ia fazer um bolo de pão de queijo. Vai fazer um pão de queijo desse tamanho assim, não ia dar muito certo. Apesar do pão de queijo ser bom. Não ia dar muito certo, porque a maioria é tudo mineiro. Todo mundo ia querer o bolo de queijo sozinho. Ah, vamos lá. Não vamos pegar uma coisa muito antiga. Vamos no ano... Ai, meu Deus. Tragédia, tragédia, tragédia. Olha só. Isso, gente. Vamos pegar essa aqui, ó. Não, não é tragédia também. Não, não é isso não. Em 1945, o Sukarno e Mohamed Atta proclamam a independência da Indonésia, enunciando a Revolução Nacional da Indonésia contra o Império Neerlandês. O que seria o Império Neerlandês? É muito grande, deixa quieto. Em 1970, o programa Venera, lançamento da sonda espacial Venera 7. Mais tarde, ela se tornará a primeira espaçonave a transmitir com sucesso dados da superfície de Vênus. Ó, a Venera querendo... Ah, a Venera querida. Não, nada a ver. Deixa quieto. E em 2019, pelo menos... Ai, meu Deus. É morte, é guerra, é tiro, é catiripapo. Em 2019, pelo menos 63 pessoas morreram em um bombardeio, em um casamento em Cabu, no Afeganistão. É lá porque elas bandas é coisadas. E tem gente que ainda reclama do Brasil. Hoje nós temos que reclamar mesmo por causa do Corona. Esse negócio do Covid aí tá coisado, a coisa tá feia. Mas, enfim, ficamos por aqui no dia 17 de agosto, né? A gente volta amanhã com mais um vídeo. Se você gostou do vídeo, se você ficou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Fala se você tá gostando, se não estiver gostando. Se muita gente gostar, né? Faz isso direto. Aí nem faz mais nada, né? Só que tá fazendo isso. Brincadeira. Na manhã, na volta, com mais um vídeo aqui no canal do Dr. Vai ficar dois vídeos aí na tela pra você e eu espero que você clique em algum deles para ver. Vou deixar um vídeo de ontem, que é do dia 16, e um outro vídeo aleatório. Ok? 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 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto